Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog do meu final de semana e vou levar vocês comigo Então, bora lá Estou aqui com a minha bestie e nós vamos gravar e tirar fotos Fala no teu Instagram O meu Instagram? Eu não tenho Mentirosa! Fala logo Arroba Gracia Souza C Sigam ela Oi gente Pera, vem aqui Oi gente Então, bora lá Bora Música Já chegamos aqui em São Carlos Segura o tripé Já chegamos aqui em São Carlos Hello A gente vai tirar umas fotinhas daqui a pouco e gravar pro TikTok Mais de... Música Chegamos aqui no apartamento da minha tia E estamos aqui no parquinho Ai, o celular Estamos aqui no parquinho, vamos tirar foto e gravar pro TikTok Meu irmão Minha prima e meu primo Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, esse céu tá maravilhoso! O que é isso? 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 Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?